A Inter bem que tentou, mas ainda não foi dessa vez que a vitória veio. Um dos culpados foi o goleiro Fernando, a muralha da Itapirense. Na tabela envolvente entre Renatinho e Índio, o ponta bate cruzado e Fernando faz ótima defesa. Na primeira chegada ao ataque, Jefferson Cruz e Reinaldo Leme escoram para fora. Na bola parada, Gabriel deu trabalho para o goleiro Marcão. Que bomba! Índio arrisca de longe e a bola explode no travessão. A Inter pressionava e criava ótimas oportunidades, como essa de Serginho. Faltou o gol. A Itapirense assusta com Reinaldo Leme, que desvia essa falta cobrada por Paulo Kraus. Também de falta, Rony levanta na cabeça de Serginho, que escora por cima. Agora é Anderson Preto, que cruza na cabeça de Cazone. Defesa no susto de Fernando. O mesmo Anderson Preto de falta dá trabalho a Fernando. O time de Itapira cresce no jogo e Reinaldo Leme acerta a trave de Marcão. Aos 35, Veiga passa para Reinaldo Leme, que cruza. Chulapa pega de primeiro e Marcão dá rebote. Gabriel na segunda trave e só completa para a rede. Itapirense, 1 a 0. É bom frisar que a Inter poderia ter ido para o intervalo com a igualdade no marcador. Veja só essa escapada de Renatinho. Rodney bate cruzado e lá estava Fernando. Rony também arrisca e Fernando pratica fácil defesa. A Inter voltou mais ofensiva para o segundo tempo. A Itapirense, por sua vez, atacava mais pela esquerda com Jefferson. Outra chance desperdiçada por Renatinho. Aos 7, Marcão defende a bomba de Reinaldo Leme após linda troca de passes. Aos 10, foi a vez de Índio receber de Rony e finalizar para a defesa de Fernando. A Inter cresce e parte com tudo para cima do adversário. Renatinho desce pela direita e faz Fernando trabalhar novamente. O gol merecido de empate surge aos 22 minutos. Falta cobrada por Rony e gol de cabeça de Índio. 1 a 1. Flechada para a torcida na comemoração. O jogo fica aberto e Marcão se estica todo nessa. A Inter queria vencer, mas não conseguia virada no marcador. Índio teve tudo para dar a primeira vitória ao Leão. Fernando evita. Rony cobra escanteio, Índio desvia e Renatinho cabeceia mais. Mal para o gol. Fernando Luiz entra na vaga de Índio. E em sua primeira aparição, salva em cima da linha cabeçada de Ricardinho. Evitando o segundo gol do time de Itapira. Dos 45 aos 49, a Inter jogou na área do Itapirense. Aos 45, Renatinho tira a tinta da trave. Aos 46, Fernando Luiz cruza, Serginho ajeita e Rony manda para fora. Para desespero da sofrida torcida. Já aos 48, no último lance da partida, Rony serve Renatinho, que bate cruzado para fora. A bola não queria mesmo entrar. Fim de jogo e um protesto tímido da torcida. Talvez se entre que sua equipe fez uma boa partida, apesar do empate. A nível de resultado não foi o ideal, o esperado, porque a gente precisa pontuar dentro de casa com vitória para a gente sair desse setor dos dois últimos colocados e entrar no meio da tabela. Mas, eu notei uma equipe muito aplicada, muito esforçada. Até ousei falar para os atletas que eu acho que a gente pegou o espírito da divisão, como a divisão deve ser jogada. A gente só lamenta as grandes oportunidades que a gente teve de gol para consolidar a vitória, mas eu acho que isso daí é consequência de trabalhar e confiar nesses atletas. Essa vitória chegando não traz mais tranquilidade, Lela? Você pensa dessa forma também? Claro que é, claro que é. Nós estamos tentando passar tranquilidade para os atletas, a gente está conseguindo passar essa tranquilidade, só que dentro de jogo, às vezes, a ansiedade de definir o lance, de fazer a bola entrar, de fazer a vitória acontecer, eu acho que isso está causando o problema da gente não conseguir fazer os gols. Mas, não estou feliz pelo resultado, mas estou vendo uma equipe reagindo, estou vendo a gente conseguindo dar um padrão no qual o espírito da divisão pede e vamos ver se a gente consegue fazer com que as coisas aconteçam quarta-feira. Precisa de peças para reposição, e aí? É, a gente precisa de peças para repor, a gente está conversando, já trouxemos o Diego Carioca, passamos outros nomes, e a gente espera que aí, nessa semana, a gente possa ter alguma novidade para vir fortalecer o grupo. Quero enaltecer aqui o grupo, né, que se empenhou ao máximo, e graças a Deus estou feliz no gol. Felizmente, não saímos com o resultado que a gente queria, mas também não saímos com o resultado, não perdemos. Isso já é importante. Vamos trabalhar para que na próxima quase saia esse resultado. Vindio, muitos gols perdidos, a Inter criou, mas a bola teima em não entrar. Falta aquela tranquilidade, é a vitória que vocês buscam. A mesma pergunta que eu faço, Lelo, eu repito a você, a vitória vindo, dá mais tranquilidade, evidente? Com certeza, agora a gente tem um pouco mais de tranquilidade ali na frente, no último passe, para que o gol possa sair. É verdade, a gente precisa dessa vitória para dar mais uma tranquilidade para o grupo, para a entidade, para a gente, para a Inter, que não merece estar nessa situação.